Boa tarde a todos, é um enorme prazer e a todas estudarmos as boas-vindas aqui à Sala Aquinas da Faculdade de Economia, numa iniciativa do SES, do nosso programa do Culturamento de Pós-Colidismo e também do Projeto Lulice, que trazemos aqui à nossa Faculdade, ao nosso certo, um dos mais inovadores reitores que eu conheço no mundo, sem exprimir para ninguém, nem para o meu querido amigo Florector, em Castelo, com toda a convicção. Eu viajo muito, como vocês sabem, conheço muitas universidades, trabalho em muitas também, e tenho visto reitores capazes de inovação. E devo dizer que o pessoal de Almar, médico, epidemiologista, que era de Álvaro, que foi reitor da Universidade Federal da Bahia e é agora reitor da Universidade Federal do Sul da Bahia, da expansão do sistema universitário, que o Presidente Lula criou no primeiro mandato, e acompanho o professor de Almar há muitos anos, e tive a ocasião de estar com ele, ainda a falar reitor, e a nossa convivência realmente foi um amorável maravilhista, como eu já disse há pouco, muitas convergências, muitas cumplicidades, só que eu nunca pude ser reitor de nada. E, portanto, nunca pude realizar muitas das ideias que eu gostava que se fossem realizadas, e às vezes, penosamente, vir reitores a fazerem coisas que eu não gostava, mas as coisas são o que são na vida, e, portanto, nós temos o SES, e acho que o SES é uma coisa bonita, e, portanto, não nos possuímos queixar. Mas a nossa convurgência resultou no facto de eu ter refletido bastante sobre a Universidade, e o futuro da Universidade, e o seu passado, e com propostas acerca desta encruzilhada em que eu considero que está uma universidade contemporânea em outros países, não apenas na Europa, portanto, na América Latina, na África e na Ásia, uma instituição cujo nome tem uma longa data, pelo menos vem do século mono, talvez a primeira tenha sido em Paróquia, em Paróquia, no Egito, ao contrário do que a gente pensa que é Bolonha, não é? Mas é uma instituição que está aliançada, porque ela foi uma instituição que, de uma ou de outra forma, procurou um conhecimento livre, independente, muitas vezes, obviamente, cúmplice de muita injustiça e de luta opressão, porque sabemos muito bem isso, os projetos nacionais universitários foram muitas vezes excludentes, não incluíram mulheres, não incluíram indígenas, não incluíram africanos, a universidade foi tudo isso, mas também foi, ao longo destes tempos, a uma produção de conhecimento. E eu penso que hoje o capitalismo global financeiro está apostado em destruir ou mencionar-o, enquanto um centro de saber que não esteja vinculado ao mercado e às necessidades do mercado. Por exemplo, uma lei recente, que é o marco legal da pesquisa científica no Brasil, é uma ideia extremamente preocupada exatamente nesse sentido. Ora bem, a nossa convergência vem de ideias de construir, não apenas criticar, mas construir outra universidade, e quem é construir é ele, realmente. E nós até já publicámos um livro em conjunto, temos que fazer agora uma segunda edição, porque o não amar, entretanto, já desenvolveu outras ideias e outras práticas, são estas, o que ele vai falar agora, como leitor, numa universidade nova, que ele veio criar, e, portanto, teve mais liberdade, digamos assim, da ação do que tenha na Universidade Federal da Bahia, uma universidade já com muitos anos e com muitas inércias, e, portanto, claro, gostava eu que ele um dia fosse leitor da Universidade de Coimbra, mas a cooperação entre os países ainda não chegou lá. E não é desprezível para mim o leitor, eu gosto de tê-los todos, isto tem existido. Mas acho que era bom a gente também aprender alguma coisa a partir das experiências do não amar com muitos jovens. Portanto, isto foi uma colaboração que vem de longa data e que, hoje, plasmamos aqui nesta reunião, neste colóquio, e vão ver de que maneira. Um lado, o professor não amar, o professor não amar vai fazer a sua palestra, e temos esta outra ligação que é fundamental na vida dos seres, como sabem, nós temos sempre procurado, estando na Europa, a não ser Europa, ser mundo, e temos uma possibilidade de aproximar um mundo anticapitalista, anticolonial e anticatriacal. Por isso, por muitos por nós, é isso que nos orienta. E não é por acaso que está aqui o professor José Castiano, que é proletor da Universidade de Tecnológica do Maputo, e é, neste momento, o presidente da Associação de Língua de César Portugueses, recentemente, empuxado. E, portanto, é ele hoje que presida uma instituição a que nós também temos, alguns dos nossos investigadores e investigadoras, estão pelo menos três, vice-presidente, vice-presidente, um secretário de Soureiro, o professor Paulo Anderezo, o professor Anderezo, o professor Anderezo, o Tiago Cristiano, o professor Anderezo, o professor Anderezo, o professor Anderezo, e o vice-presidente Anderezo, o professor José Manuel Anderezo. Portanto, e ele é o presidente, e sentimos-nos muito orgulhosos por isso, e, portanto, o professor José Castiano, que colabora connosco já também no projeto Alice, são uns investigadores convidados no projeto Alice, e está aqui connosco. E esta, para nós, foi uma ocasião de juntarmos dois continentes, até três, se quiserem, não é? Eu, mais que moderador, nesta sessão, o professor Naomara, representado no Brasil, vai representando tudo o que há de novo nas universidades. Eu, como digo, não é apenas no Brasil, mas no continente latino-americano, e até talvez, num mundo, não conheço um leitor que, com tanta consistência, tenha vindo a tentar transformar a universidade de uma maneira progressista. E penso que esta aliança com uma universidade que nós aqui também, em Pimbra, nos acostumávamos, em tempos recentes, a respeitar muito a Universidade Pedagógica de Moçambique, através do professor José Castiano, e da colaboração que a professora Maria Paula Mendes tem dada a essa universidade, e a própria que também já tive a ocasião de estar com eles, tanto no Maputo como na Pula. E, portanto, esta ligação tricontinental é exatamente a docação do SESC. É juntar experiências e experiências que estão pela divulgação. Portanto, nós vamos dar também um outro aspecto IAS, como finalizo. O professor Nalmar, o leitor Nalmar, vai fazer a sua palestra. Depois, nós vamos assinar dois convénios. Esses convénios são interessantes, porque são importantes para elas. É um convénio com o SESC. A Universidade do Sul da Bahia já tem um convénio com a Universidade de Coimbra, mas esta é específica do SESC para as necessidades do SESC. Mas vamos também fazer uma outra recuperação, outro convénio, com a Universidade Popular dos Movimentos Sociais. E é curioso que ela é conhecida, tenho a certeza de vós. Se calhar nós temos que a dar a conhecer mais aqui na Faculdade e no SESC, inclusivamente, do que ela é hoje conhecida mundialmente. Esta iniciativa que eu propus ao Fórum Social Mundial em 2003, que são as oficinas da Universidade Popular, e que está hoje a ter um desenvolvimento também em muitos países, em muitos continentes, e praticamente em todos os continentes onde temos vindo a fazer, e que é uma ideia, é como a clipe. Em termos de educação, é como a clipe a Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Juntar um terço de intelectuais, dois terços de líderes e ativistas de movimentos sociais, discutirem durante dois dias, e os movimentos têm que ser diferentes, movimentos, mulheres, indígenas, japoneses, a direitos humanos, LGBT, etc. E durante dois dias discutirem em residência, mas discutirem em temas de interesse comum. Portanto, é uma forma de construção do saber que é quase uma anti-universidade em relação, ou uma contra-universidade em relação àquilo que é a universidade tradicional. Portanto, nós somos capazes, efetivamente, de estar numa universidade com 725 anos, mas, ao mesmo tempo, por pormos à Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Não é do SES, não é da Universidade de Coimbra, é uma iniciativa de ativistas e professores da Universidade de Coimbra, que hoje nem é sequer apenas só da Universidade. Obviamente, temos uma coordenação tricontinental, só não temos de coordenação na Ásia, a maior geração que vem se movilida em Mumbai, e temos uma de coordenação na Europa, outra na África, e outra na América Latina. Ao longo deste ano, em 2016, nas minhas aulas, uma delas será dedicada especificamente à UPMS, e, portanto, vamos ter a ocasião de debater a UPMS. Nós vimos os dois, junto com a minha colega Sara Araújo, que é uma das nossas coordenadoras do projeto de aviso, que esteve comigo agora no Fórum Social Mundial Temático de Porto Alegre, nós estivemos durante dois dias a discutir a educação popular e a universidade. A ideia era a convicção que a educação popular, que é uma grande tradição que foi de Paulo Freire, necessita da universidade, e a universidade necessita da educação. Os muito tempos mudaram, e acho que nós não podemos manter estas distâncias dessa forma. E, obviamente, que entre os nossos convidados por parte das universidades, estava o Reitor de Nova Algar, e estava também o Reitor da Universidade Autónoma de Morelos do México, e estavam, portanto, depois ativistas da UPMS e de outras iniciativas de universidades populares, que hoje também vão proliferando para o mundo fora. Portanto, era uma continuação de tudo isto, que a gente vai estar aqui hoje, assinando estes conversos, o professor José Castiano fará algum comentário à palestra do professor Naomar, e depois veremos o debate, e penso que teremos todo o gosto, e será que o professor Naomar está à absoluta disposição para questões que queiram pôr acerca da situação da universidade, obviamente, contemporânea e do Brasil na expressão. Naomar, a palavra é tudo. Bom, vocês estão acostumados com a generosidade do professor Boaventura? Então, algumas dessas palavras certamente extrapolam o que temos realizado e o que somos, né? Em especial, eu gostaria de dizer que isso antecede toda a nossa relação institucional e pessoal à nossa intelectual. Eu mencionei há pouco na visita ao programa Alice que o professor Boaventura foi referência bibliográfica durante 17 anos nos cursos que eu ministrava de epistemologia e metodologia no Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. E foi uma satisfação imensa conhecê-lo como ficou, com um amigo que disse já, amor à primeira vista e, desde então, essa cooperação, esse tratando, essa parceria, essa cumplicidade tem crescido bastante. O que eu preparei a pedido de Boaventura foi uma discussão sobre a Universidade Brasileira. E é claro que temos muitas peculiaridades no nosso contexto, mas também compartilhamos muitos problemas com outras instituições. Então, a ideia da Universidade Brasileira numa encruzilhada pode ser pensada a partir de uma discussão sobre o contexto dessa Universidade. Boaventura Aqui é o mapa do Brasil. Estão achando a forma diferente. Boaventura tem nos provocado a pensar que o mundo não tem somente a perspectiva norte-sul. Podemos olhar o Oriente-Ocidente, Leste-Oeste, Oeste-Oeste. Aí é o mapa do Brasil no sentido Oriente-Ocidente, uma grande imposta. O Brasil está com uma população acima de 205 milhões de habitantes nesse momento. No ensino fundamental, 28 milhões de jovens. Egressos no ensino médio, apenas 4 milhões e 300. Tem um massacre social através da educação. A população de 18 a 30 anos, que é a população em tese pronta para ingressar na educação superior, é 25 milhões. Mas a população efetivamente engajada em educação superior não ultrapassa os 8 milhões. Ainda assim, esta sociedade se caracteriza ou se define, mas vocês já estão tendo a ideia do que significa esta fotografia. A área de Salvador, a capital do estado da Bahia, esta área pobre, bastante extensa, muito populada, chama-se, em uma surpresa, de Nordeste de Amaralina. Entre Nordeste de Amaralina e os bairros de Itaigara e Ituba, bairros de classe média e classe alta, o Parque da Cidade. Uma espécie de cordão sanitário separando a grande divisão social que temos. Um foco para mostrar que, de fato, tem um grande recorte. E esta foto não é de Salvador, é de São Paulo, mas ela é muito eloquente. Porque tem um grande muro, tem uma muralha altíssima separando uma área pobre de um prédio, onde o principal distintivo é que cada apartamento tem uma piscina. É uma sociedade com uma desigualdade social tremenda. Esta desigualdade estrutura não somente as relações entre os sujeitos, mas estrutura toda a paisagem social e cultural do país. Pensar a universidade com essa característica estrutural implica uma análise muito detalhada de contexto. É evidente que buscamos fazer isso na produção de projetos e propostas de transformação dessa realidade. O Brasil, recentemente, tem se dito que é um país que tem passado por uma intensíssima transformação social com grande inclusão de contingentes da população. Fala assim, 40 milhões de pessoas deixaram a pobreza. Houve, de fato, redução da pobreza. Mas muito por inclusão econômica, como consumidores em mercado. Esse movimento implicou uma transformação de base produtiva e implicou também uma transformação em toda a sociedade com grandes desafios ambientais. É um dos países onde a crise urbana se instalou com maior rapidez. Dilemas no contexto laboral, no contexto do trabalho. Somos campeões de acidentes de trabalho, inclusive de acidentes fatais. No momento, temos muita violência. Fala-se de uma epidemia de violência. Mas também muita intolerância. E esse é um dos efeitos que precisamos pensar com muita capacidade de análise. É que estes processos têm sido, em paralelo, e alguns dizem até, determinados justamente pela redução da pobreza e pela não inclusão econômica. Um pensamento de fundamentalismo e intolerância tem se tornado mais visível e mais poderoso em função de uma transformação no acesso dos sujeitos, não somente a bens de consumo, mas também a visibilidade social. E nós podemos identificar que isso é um paradoxo, que o país se torna menos desigual. É uma das reduções do índice Gini mais acentuadas na história. No ano passado, passamos de em torno de 0,60 para 0,52 em 15 anos. E esta redução da desigualdade econômica acompanha um aumento de iniquidade social. A diferenciação econômica se reduz mais de acesso a bens e serviços e, principalmente, a educação se amplia. No contexto político, eu não sou especialista no tema, sei que muita gente aqui com uma capacidade maior de aprofundar, mas nós ainda estamos reconstruindo o Estado brasileiro após a ditadura militar. A Constituição, aprovada em 1988, continua sendo regulamentada em suas centenas de dispositivos. Essa institucionalização está em curso. As políticas públicas tiveram expansão tardia. Após a Constituição de 1988, nós passamos 14 anos sem avançar na implantação de políticas públicas. Há uma percepção social crescente da questão patrimonial do setor público, percebida socialmente como corrupção, apropriação de reis públicos por sujeitos privados. Uma série de reformas são prometidas e não realizadas. Reforma política. Vários teóricos do próprio Partido dos Trabalhadores dizem que foi uma falha política não ter realizado a reforma política quando poderia ter sido feita. A reforma tributária não foi feita até hoje. E temos um retrocesso ideológico. O Congresso Nacional, na sua atual conclusão, é mais conservador até do que no período de final da ditadura. Este panorama tem uma questão referida à educação superior, que é a relação entre público e privado. que, no Brasil, nós terminamos legalizando, de modo constitucional, que a sociedade é dicotômica. Só tem Estado e mercado. Não existe no dispositivo estruturador da legalidade no Brasil a função da sociedade civil. Uma ONG no Brasil tem o mesmo estatuto jurídico da empresa mais predatória, setor privado. E o organismo mais patrimonializado possível na estrutura do Estado é considerado público, apesar de existir e operar para a constituição do lucro. Então, temos uma situação onde o que não é estatal é privado e o que é social é também privado. É uma discussão que é raramente feita, em especial em relação à questão da educação. Um fenômeno de política pública inclusiva é o que se merda às taxas de escolarização superior. Inicia em 2003, 2004 e cresce muito rapidamente. Nós passamos de taxa bruta de escolarização superior de 16,6% da população de 18 a 24 anos na universidade para perto de 30%. Agora, isso se dá por um crescimento da oferta de vaga no setor privado de educação. Aqui, de 1980 até 1997, a relação privada-público era uma relação em torno de 60 a 40. E estamos em 2013, 74 a 26 e crescente. Agora, há um pequeno crescimento do setor público a partir de 2006, 2007. Há um crescimento discreto a partir de 2002. Todo esse percurso aqui foi durante a presidência de um professor universitário de universidade pública, eminente sociólogo. Mas, a partir de 2002, há um descreto crescimento e, a partir de 2007, um crescimento maior que, no setor público, é identificado no segmento de federais. 58%, 59%, no momento, das vagas públicas são oferecidas em universidades federais. Não há crescimento proporcional no sistema estadual. Todos os sistemas estaduais da educação superior estão considerados falidos. E o principal deles é o pujante sistema paulista, que eram as três universidades da elite nacional. Todas se declaram, inclusive, financeiramente falidas. A USP, a folha salarial, é 105% do orçamento destinado. Esta situação é agravada, no caso, por uma oligopolização do setor privado de ensino. Esses são dados muito recentes. Conglomerados internacionais estão adquirindo as universidades privadas, faculdades privadas brasileiras. Em 2013, em 2015, a Croto adquiriu a Yanguera. Então, mais de um milhão de matrículas. Já se tornou a empresa privada de ensino superior maior do mundo, superando a famosa Fênix. E isso é capital internacional, que é capital de investimento. E não capital tradicionalmente, ou tendencialmente, investido em educação superior. É porque a educação superior no Brasil, o subsídio do Estado é de tal monta para o setor privado, que é um dos maiores mercados do mundo. Isso é possível porque nós temos um estado de iniquidade social, sustentado por um sistema tributário que é extremamente regressivo, que, por sua vez, financia a reprodução de um modelo político onde os grupos de interesse têm todas as possibilidades de se sobre-representarem no aparato legislativo, impedindo, obstaculizando as reformas necessárias. Esse sistema tributário reproduz um modelo político de dominação e, sobre a sociedade, confirma uma estrutura baseada de desigualdade. Agora, o que é o principal elemento que faz com que essa estrutura desigual se perpetue ciclo após ciclo é justamente a perversão social na educação. O mecanismo em que a educação participa nessa dinâmica é um mecanismo simples de entender e, às vezes, difícil de acreditar como se constitui historicamente esse mecanismo. Temos uma minoria social que tem acesso aos ativos econômicos e às instâncias de poder, recebe do Estado incentivos fiscais para tudo. Se alguém for comprar uma lancha ou um jatinho no Brasil, tem subsídio de governo. Esses incentivos fiscais permitem à minoria social ter acesso a ensino médio privado, o ensino secundário, como se chama, em escolas privadas de melhor qualidade, com renúncia tributária. O que se paga para uma escola privada de ensino médio pode se deduzir do imposto de renda. Então, quem tem renda suficiente para pagar imposto, e é só uma minoria da população tem renda suficiente para pagar imposto, parte do imposto sobre essa renda é deduzido e implica uma renúncia fiscal individualizada. Este ensino médio privado de melhor qualidade habilita a futura geração dessa minoria social a entrar em universidades públicas mantidas totalmente pelo Estado, de melhor qualidade e ensino absolutamente gratuito. É constitucional que a educação pública seja gratuita. Então, os jovens que entram nessas universidades têm sua formação profissional com uma qualidade tal, relativa à sociedade, que garante mais renda, maior empregabilidade, portanto, capital político, capital cultural e um valor social na sua formação, que fecha esse ciclo de reprodução da dominação dessa minoria social pela educação. é muito simples de entender dessa forma, só que essa perversão é só o primeiro nível de perversão, porque essa minoria social não sustenta o Estado, porque o sistema tributário faz com que a renda das pessoas que têm maior poder aquisitivo seja taxada em uma proporção muito menor. E como eles, aqui é uma minoria social que paga menos imposto relativo à sua renda, o cálculo do IPER, que é um órgão do governo federal, é que famílias com renda acima de 20 salários mínimos pagam 17% da sua renda de impostos. E famílias com renda abaixo de 3 salários mínimos pagam 54% da sua renda de impostos. Como as famílias abaixo de 3 salários mínimos de renda são maioria demográfica, a conclusão simples é que a renda dos pobres financia o Estado. Só que os pobres não têm acesso ao ensino médio privado e sim ao ensino público, em geral de baixa qualidade. Os jovens que ultrapassam essa barreira não conseguem entrar nas universidades públicas, porque os processos seletivos são ditos meritocráticos. São exames, antigamente chamava-se vestibular, hoje é um exame nacional, o Enem, onde a probabilidade de aprovação da massa de jovens que vem da classe trabalhadora é uma proporção que só recentemente começa a ter políticas públicas que regulam esse acesso. O que resta a essa juventude, ao incluir o ensino médio, os que concluem, é o acesso ao ensino superior de menor qualidade oferecido pelo setor privado. Por isso que temos um grande mercado. Dos 7 milhões e meio de matrículas em educação superior no Brasil, apenas 1 milhão e 100 mil está no setor público, todo o restante está no setor privado. E quando eu falo assim, 5 milhões e 400 mil matrículas em Portugal, metade da população portuguesa, os números são realmente muito grandes, é um imenso mercado, por isso é aquele enorme interesse. Este ensino superior é pago. E aí a segunda grande perversão, na verdade a terceira, porque se houvesse a possibilidade de se cobrar diretamente, quem deveria pagar era justamente a minoria social que tem acesso a bens econômicos e não os pobres. Então a inversão entre nós é que o setor privado de educação superior é mais ocupado pelos pobres do país. E o setor público de educação superior é maciçamente ocupado pelos que não são pobres no nosso país. E esse ensino superior pago, ele é pago, mas é de menor qualidade. O capital só investe onde tem a lucratividade mais rápida. E lucratividade implica em massificação sem qualidade. Portanto, os egressos têm menor renda, são vulneráveis a mais desemprego e exclusão social, o que faz com que, mesmo com acesso à educação superior, a probabilidade é que os pobres continuem pobres nas gerações, mesmo com o diploma universitário. É claro que políticas públicas implantadas recentemente fizeram interferências sobre alguns elementos pontuais desse sistema. Por exemplo, as cotas. Uma lei aprovada, referendada pelo Supremo, indica que as universidades federais têm um prazo de até cinco anos para colocarem pelo menos 50% das suas vagas à disposição dos alunos de escola pública. Isso faz com que uma certa proporção de jovens da educação pública média possam entrar nas universidades públicas. E um outro programa que, aliás, na sua concepção, vem de toda uma discussão sobre a inadimplência e a alta taxa de falência nas instituições privadas, que é o ProUni, faz com que o Estado subsidie através de bolsas e de empréstimos o que seria o pagamento individualizado. Ocorre que o ProUni é também uma renúncia fiscal, porque as empresas que aderem deixam de pagar alguns impostos federais. E o outro programa que este produziu a expansão do ensino público nacional é o chamado ReUni. E o Boaventura estava presente quando o ReUni foi concebido, em alguns momentos pelo menos, que fez com que as universidades públicas ampliassem sua oferta de vagas, fazendo com que um segundo mecanismo de trazer mais sujeitos do ciclo da reprodução dominada para este ciclo mais amplo. E a questão que se impõe para análise é que essas políticas têm um grau alto de eficiência na manutenção do modelo perverso de exclusão social pela educação superior. Porque faz com que algumas contradições do modelo serem atenuadas e a estrutura de perversão social da educação é confirmada, é mantida. Esse contexto, nós analisamos esse contexto na constituição do projeto da Universidade Federal do Sul da Bahia. E também esse contexto tem sido analisado com o auxílio de alguns pensadores, autores que nos ajudaram. E os principais são Anísio Teixeira, Milton Santos, Paulo Freire, muito conhecidos. Muito conhecido Paulo Freire. Milton Santos entre os geógrafos de origem mais mediterrânea. E o Anísio Teixeira entre os educadores com uma referência muito doméstica no Brasil. Acrescentamos um outro Santos, que não é parente do Milton Santos, boa leitura de estar aqui presente, que é a referência da ecologia dos saberes nesse projeto. Essa é uma afirmação de Milton. É um geógrafo. Morreu recente, em 2001, há pouco. Ele não escreveu especificamente sobre a Universidade, mas em sua obra aparecem muitas referências à Universidade. E esta análise dos fantasmas que fazem da Universidade conservadora da Universidade brasileira, por isso que ele fala raízes franco dos etanas. Ele identifica que o nosso país cria universidades para não serem criativas. As instituições têm um mandato muito grande de reprodução e formação de aplicadores de tecnologia. Ele reflete também sobre a questão do novo. Seu livro principal, foi uma geografia nova, publicado em 1978, tem edição já em 2002, tem um capítulo de análise da questão da inovação na sociedade. Aqui é uma referência também sobre a relação entre a inovação e a capacidade institucional de produzir transformações. Mas o mais interessante que a gente incorporou no projeto da Universidade de Pensamento de Milton Santos é a ideia de uma globalização baseada nas localidades, na construção das singularidades pela relação direta dos sujeitos na construção de solidariedades que não são solidariedades abstratas, mas sim concretas, nas práticas gerais. Aí Milton tem essa hipótese. O território local possibilita a construção de novas singularidades, onde a solidariedade é criada pelas relações interpessoais direttas. O outro é o Paulo Freire. Toda vez que eu converso com educadores, eu levanto uma questão sobre a pedagogia freiriana, aqui é uma súmula da pedagogia freiriana, uma série de ideias que a gente reproduz sobre a discussão de que a aprendizagem é uma construção coletiva, é conjunta, é uma cocriação, a autonomia, a emancipação. E o interessante é que a pergunta que a gente pode fazer, e essa é uma pergunta que às vezes incomoda, é quanto a universidade que ensina Paulo Freire nas faculdades de educação é freiriana. Uma hipótese é que, como Freire nunca tratou da educação superior em sua obra, pode ser que acreditem que não se aplica Freire na educação superior. Mas ele, Paulo Freire, abre muitas possibilidades, e uma série delas pode ser, e algumas têm sido de modo limitado, desenvolvido na, o que a gente pode chamar de pedagogia universitária. A única vez que Paulo Freire fala de universidade é em uma transcrição de um debate que ele participa no Fim da Vida, no México, foi publicado pela revista Lusófona de Educação, em 2013, e Paulo Freire converge com a ideia de Milton Santos de que a universidade é, por definição, conservadora, por ser universidade conservadora. Então, ele não tinha muito otimismo de que Paulo Freire não tinha otimismo de que a universidade pudesse ser freiriana. Esse é o outro pensador que nós estudamos bastante na construção desse projeto de universidade, é o Anísio Teixeira. Aqui é uma súmula do que seria uma universidade anisiana. E o interessante é que Anísio Teixeira sempre defendeu a universidade mais massiva possível. E aí tem um conflito que a gente identifica no modo elitista de pensar a formação universitária, que é aquela ideia de que ampliar necessariamente reduz qualidade. Então, é sempre um argumento para não crescer a universidade pública. E esse argumento não se aplica a um pensamento de que a educação superior não será uma mercadoria, um objeto de lucratividade. no início também defendia o uso intensivo de tecnologias, que é outro ponto que a gente sempre encontra de discussão. Há uma descrença no uso social guiado da tecnologia. Outro ponto a destacar é a sua ideia de que não é possível que a universidade seja boa num sistema educacional com grandes desigualdades. E outros pontos que a gente assinalou. aqui é uma foto, boa aventura, para introduzir o autor na sua presença. Dizendo que ele estava muito concentrado no corpo, refletindo sobre, certamente, as origens. isso aqui, quando estava reitor da Federal da Bahia, eu convidei boa aventura a fazer uma das aulas Magna, e ele concluiu com essa frase, indicando, assim como uma missão de uma universidade efetivamente engajada na transformação, não somente a formação de rebeldes, mas de rebeldes que fossem capazes de concretizar a sua rebeldia, rebeldes competentes. E aqui eu extraí do texto que tive o privilégio de compartilhar com ele, uma pauta. Quer dizer, uma universidade que tenha um projeto transformador, ela tem cinco pontos que ele chama de áreas de ação. E eu reduziria a quatro, com a permissão do autor. É acesso, extensão, pesquisação, ecologia de saberes, e este ponto, universidade e escola pública. Eu diria que as duas primeiras são as mais convencionais e têm sido aplicadas no Brasil sem essa revisão profunda necessária. A terceira tem sido aplicada para algumas universidades latino-americanas e africanas. Tudo bem. A quarta é uma decisiva inovação na construção da universidade pós-colonial. Mas eu diria que o próprio autor indica que este segundo ponto na pauta tem um potencial de estar incorporado neste quarto ponto. E eu já indico como. E a quinta é uma área de ação que teve no passado grande presença. e que hoje não tem presença quase nenhuma na universidade brasileira, pelo menos na universidade pública brasileira. A universidade brasileira tem estado de costas para a educação pública, o sistema educacional público. Também, extraído com uma citação extraída do mesmo texto, a indicação de que a ecologia dos saberes é uma forma de extensão ao contrário, e que seu principal ponto é a produção de diálogos entre os saberes, leigos, populares, tradicionais, urbanos, japoneses. E esta extensão, eu acredito que um dos temas de discussão mais interessantes no fórum social em Porto Alegre, é justamente o Oscar Hara e o Pablo Gentili fixaram muito nisso. O conceito de extensão só faz sentido pensado em uma universidade elitizada. Se a universidade é popular, extender por quê? Se ela já está. Se ela tem muros, ela precisa ultrapassar os muros. Daí a ideia de extensão. E um outro ponto também que é extremamente importante para a discussão, e que eu acrescentaria naquela pauta, que é a questão da democracia, que democracia numa instituição de produção de conhecimento com o estatuto de universidade. É claro que o que se busca é uma democracia de alta intensidade, certo? Como? Completizada através de conselhos, com participação na relevância social, definida em base territorial, bem miltoniano isso aqui. essa participação informada por princípios de ação afirmativa, priorizando os grupos de interesses sociais até então distantes da instituição. E que esses conselhos não sejam mera fachada, tendo participação nos processos de democracia da instituição. Então, a súmula que eu queria propor para vocês nessa primeira parte, é que temos uma pauta de desafios e identificamos esses quatro. É claro que eu não vou ter tempo de tratar de todos eles. Aproveitei a participação no evento que provocou a minha venda a Portugal. Eu tratei de dois desses aqui, e neste momento eu vou selecionar na configuração da nossa instituição, principalmente o tema da exclusão, de superar a universidade como um instrumento de exclusão. aqui é a região sul da Bahia, naquela mesma perspectiva, oriente-acidente. Notem que essa é uma área de grande cobertura vegetal. Aqui está Salvador, a capital da Bahia, aqui é a fronteira do Espírito Santo, nosso território cobre esta parte aqui, com 48 mil institutos, 1 milhão e meio de habitantes, a população escolar fundamental, 330 mil estudantes, a população escolar no ensino médio, 75 mil, notem novamente a tragédia do massacre seletivo na educação, e apenas 17 mil concluem o ensino médio na região. Nesta ação de constituir a instituição, nós priorizamos, discutimos valores da instituição, aí nesse ponto geográfico preciso fizemos um retiro da equipe que discutiu, e esse primeiro grupo identificou esses quatro valores que compõem a nossa carta de fundação. As universidades brasileiras não têm carta de fundação. Vocês podem procurar nos respectivos sites e documentos, em geral elas vão diretamente aos estatutos. E nós identificamos o compromisso com a educação básica como algo que terá prioridade máxima na constituição da instituição, sem esquecer os outros. E a proposta é simples. A proposta é muito simples na sua concepção, mas difícil na realização. São os cinco pontos. Nós mudamos o regime letivo para quadrimestres multiturnos, porque a classe trabalhadora não pode estudar na universidade pública, que só trabalha seis meses e meio por ano, e que só funciona durante o dia e com horários disparatados. É um currículo flexível em ciclos de formação modular, pedagogias ativas onde for possível, cobertura territorial mais ampla, porque identificamos também que a exclusão social e a exclusão étnica, a exclusão dos segmentos que estão fora do mainstream social, se concretiza no território. Então, a exclusão territorial é a expressão na educação superior mais influente. E uma estrutura organizacional leve? Não vou falar tudo isso evidentemente. Vou apresentar só rapidamente o conceito da estrutura curricular. Nossos alunos ingressam na instituição em um primeiro ciclo, que tem três anos de duração, mas é um primeiro ciclo interdisciplinar, onde é possível ingressar sem escolher. Um dos problemas da universidade convencional no Brasil é que, se ela é destinada à reprodução dos lugares de poder, de posição e de profissão, as classes que dominam a sociedade se dão ao luxo de escolher antes de entrar na instituição. Então, o aluno que quer entrar na universidade, ele precisa, no Brasil, na Convenção Brasileira, escolher que curso, que escola, que universidade, antes de entrar na instituição. No nosso caso, a gente tem uma opção para que os alunos entrem e só com o conhecimento do que é o processo de formação, elas escolhem. E aqui, nós temos dois âmbitos de atuação, um nos campos universitários, temos três, eu já mostro em seguida, e outra numa rede de colégios universitários. A gente chamou a rede de Anísio Teixeira. Os alunos, ao entrarem no primeiro ciclo, terão e já têm mobilidade plena. Quer dizer, fazer escolhas e mudar de trajetória. Porque esse é outro problema da universidade brasileira atual, nessa encruzilhada, que é a fixidade dos programas. Como a entrada na universidade pública é muito competitiva, ela foi regulamentada judicialmente. Então, se o aluno faz o vestibular ou o processo seletivo para entrar em um curso de geografia e quiser mudar para geologia, não pode. Ele tem que sair e se submeter a novo processo seletivo. Então, neste primeiro ciclo, a própria definição permite, incentiva e encoraja a mudança, porque é preciso aprender a mudar. O segundo ciclo, dependente de desempenho, mas também adequação, ajuste do primeiro ciclo. E a possibilidade de que os alunos do primeiro ciclo possam passar diretamente após a graduação. Este modelo se baseia em uma concepção de que a formação geral na universidade é essencial para que os sujeitos na instituição sejam capazes de pensar de modo amplo e não de modo restrito, como tem sido na maior parte das instituições. A estrutura da nossa formação geral, vou passar rapidamente aqui, é, notem os três quadrimestres no primeiro ano, 900 horas, componentes curriculares que não chamamos de disciplinas, porque não devem disciplinar, esses eixos de formação, o posicionamento da universidade na sociedade, na região, na nação, no planeta, a língua portuguesa, inicia com um componente chamado língua-território-sociedade, leitura e produção de textos em geral, e termina com oficinas que são da escolha do estudante, aqui, por exemplo, é o caso da formação geral em ciências, matemática e computação, que chamamos de letramento digital, talvez um pentávium em vez do quadrivium de antigamente, esse letramento digital, mas redefinindo o modo como se concebe a matemática, eu daria um exemplo posteriormente, e os campos, os grandes campos, se o aluno escolhe ciências, o campo das ciências, o aluno escolhe humanidades, pode escolher artes, pode escolher saúde, e, então, a expressão oral e compreensão escrita em língua inglesa, como também para todos. Agora, se o aluno entrou, escolheu ciências, tem que fazer opção em culturas complementares. Se alguém entrou em ciências, tem que fazer dois componentes em artes e dois em humanidades. Se entrou em humanidades, tem que fazer dois em ciências e dois em artes. Se entrou nas artes, tem que fazer dois em ciências e dois nas humanidades. Uma indução a ver o diferente. Disso aqui, o mais importante que eu indicaria é este componente, chamado de experiências do sensível, que, em boa aventura, a gente já chamava de um componente de desaprendizagem. Essa desaprendizagem implica em consultar os sujeitos sobre as formas de ver o mundo, como Lê o Mundo, que leituras podem ser realizadas sem a imposição de quais são as indicadas específicas. Bom, as oficinas de língua portuguesa instrumental em cada um dos campos existem as suas e com uma ênfase muito grande na educação. A pergunta é como realizamos aquele primeiro ponto da pauta, que é acesso. O acesso, todos os alunos fazem o ENEM, que é aquele Exame Nacional do Ensino Médio, usando o SISU, que é o Sistema Integral de Seleção Unificada, que o país já pratica na maioria das suas universidades públicas, exceto as universidades paulistas estaduais, cotas de 55% para entrada direta no escanto. Mas, na rede de colégios universitários, o mesmo ENEM, só que em um sistema de seleção operado pela própria universidade, territorializado, com cotas de 85%. 85% é simplesmente a demografia da conclusão do ensino médio. 85% dos concluintes do ensino médio na região vem de escola pública. Então, a gente reserva 85% das vagas na rede de colégios universitários para a regressa de escola pública. As pequenas cidades no interior, onde estão os colégios universitários, praticamente não têm ensino privado. Significa que, na prática, todos os alunos que entram na rede de colégios universitários vem de escola pública. O que é o colégio universitário? São unidades descentralizadas em municípios da região com mais de 20 mil habitantes, com uma concentração de egressos do ensino médio público, na periferia urbana, em quilombos, assentamentos e aldeias indígenas. Usando instalações da rede estadual de ensino médio, que estão ociosas pela altíssima evasão. E nós visitamos, na construção do projeto, praticamente todas as escolas da região encontramos uma única que não tivesse um pavilhão ocioso, servindo de depósito, porque foi construído com um certo número de alunos que não estão ali. Reciclamos essas instalações, requalificamos, implantando ambientes virtuais de aprendizagem, com programas metapresenciais na formação geral do bacharelado interdisciplinar, e as equipes docentes das sedes, em rodízio, fazem presença nessa rede. Certificamos a formação geral como formação geral universitária, após um ano. Os alunos que escolheram os bacharelados têm essas quatro opções, mas eles podem prosseguir da área básica de ingresso para licenciaturas. Em qualquer dos casos, em três anos, o primeiro ciclo se completa com uma diplomação, habilitando a formação no segundo ciclo, que é a formação na área científico-tecnológica, as engenharias, as ciências, na área de humanas e na área de saúde. O grupo das artes está avaliando e, muito provavelmente, dirigirá a formação específica já para mestrados. Este segundo ciclo é o diploma de graduação profissional. O que está aqui é o que é exclusivo da formação na profissão. E o que está neste primeiro ciclo é o que é fundamental para a formação do cidadão, mas também é preparatório para a formação nas profissões. Assim, o curso de direito, por exemplo, ele tem três anos do bacharelado interdisciplinar em humanidades, mais três anos do que é exclusivo de direito. O de medicina tem três anos do B.I. de saúde, mais quatro anos do que é exclusivo de medicina. As engenharias, três anos do B.I. de ciências, mais do que é exclusivo em dois anos das engenharias, das ciências biológicas e assim por diante. Essa é a estrutura concebida. E eu já avanço agora para o outro ponto, que é o outro desafio que eu selecionei, que é a questão dos conceitos de excelência e autonomia. Duas estratégias fundamentais é implantar o conselho social e a outra é credenciar mestres de saberes. E isto é possível, na confluência disso tudo, na organização do fórum social da região. Este senhor é um carpinteiro, ele sabe fazer barcos. E aí a pergunta, se vocês pedirem ao engenheiro naval para construir um barco, ele não sabe construir um barco. Ele sabe participar de processos industriais complexos, montagens, mas ele não saberá construir um barco. Ele ensina alunos do B.I. de ciências. Esta senhora é uma oleira, sabe tudo sobre materiais plásticos, materiais de plasticidade, e faz. Esta senhora, Dona Maria Muniz, é professora de Pachorã, que é a língua em extinção dos patachó, que estão na região. Ao mesmo tempo, ela tem um conhecimento de ervas. Aqui é uma aula. Eu falei que esta é uma das árvores da Mata Atlântica mais antigas. Os alunos procurando a nascente de um rio, depois dessa história da nascente eu posso contar. Professores da instituição, mas o João Mar Mateiro, filho de um conhecedor de árvores. Por um acaso, é doutor, é PhD pela Universidade de Yale, em engenharia agroflorestal. E aqui eu vou finalizar dando uma indicação rápida do que é esse tal fórum social. Nós fizemos, nas três sedes da Universidade, reuniões preparatórias, abertas a 13 segmentos sociais identificados na região. Cada segmento convocou seus participantes. Essa convocação tinha o critério de cada cinco participantes poder eleger um delegado para o Fórum Social. Esperávamos 200 participantes em Itabuna, que é a sede da reitoria. Recebemos 600. Esperávamos 400 em Teixeira de Freitas, tivemos 900. Esperávamos, já aumentando, em Porto Seguro 600, tivemos 1.200 participantes. Mais de 3 mil sujeitos dos 13 segmentos identificados. Aqui são os indígenas. A região tem 23 aldeias, com três etnias representadas. Eles estão reunidos, sacralizando o Fórum Social. Aqui é uma das reuniões autogestionadas. Os quilombolas, reunidos. O bispo, na boa aventura, lembra dele no Fórum Social. Ele se chama Nego Bispo. Nego Bispo é um filósofo de muita sofisticação. Aqui são os empresários, autogestionados e reunidos. E eu chamo sempre a atenção que este Colcar não é um índio ou uma indígena infiltrada. É uma empresária. Ela ganhou três vezes o Prêmio de Empreendedorismo do SEBRAE, pelo Serviço Nacional de Apoio ao Empreendedorismo da Empresa. Este senhor aqui é CEO da Veracel, que é uma das principais empresas de plantação de eucalipto. Aqui são os empresários já reunidos no seu grupo e conectados com os empresários que estavam em Itabuna. Nossos alunos, Pataxó, alguns alunas, Pataxó. Esta aqui é a professora, Rocío Álvarez. Ela é india-quétua, peruana. Os Pataxó. Os Pataxó têm uma cultura oral impressionante. A capacidade retórica deles é incrível. Este Danilo é nosso aluno. Eles fazem realmente discursos de uma mobilização emocional. Boa-aventura de estar reconhecendo o boné do MST. Também é professor nosso colombiano. Rafael é colombiano. É colombiano. Aqui é o segmento das professoras, dos professores, dos trabalhadores em educação básica da região. Se reuniram também têm representação. Esses são os futuros alunos. Os secundaristas também se apresentaram, se organizaram. Trabalhadores rurais. Os quilombolas vieram de Elvéssia e elegeram, Tidinha é a liderança, elegeram Tidinha como... Eu esqueci de dizer, os delegados nos segmentos elegem o seu representante no Conselho Social. Essa eleição é referendada na plenária e a plenária final. E esse processo de escolha respeita a lógica dos segmentos. Por exemplo, entre os indígenas, não é possível que o cacique mais velho, que é Nailton, não seja o representante. Entre os caciques, tem que ser o mais velho. Ele foi escolhido. É um processo democrático, é um processo que respeita o formato. Esses empresários, aqui é de uma organização e tal, mas a organização é chamada CEPLAC, que nos apoia. Mas aqui é o Joelson, que é o líder do MST. O Conselho, sua composição, e aqui os representantes eleitos ou escolhidos, vamos chamar assim, porque alguns foram eleitos, outros, no caso, pela tradição. E temos o MST, temos os artistas, temos os empresários, elegeram pessoas com deficiência, o professorado, sindicalistas urbanos, elegeram seus representantes. Eu queria passar para vocês, e finalizando, já disponibilizando para o debate, esse é um relatório do Fórum Social que tem compilados as moções e demandas de todos os segmentos sociais que se fizeram representar e ganharam espaço no Fórum. e o interessante é que, na previsão do desenho, uma série de intervenções foram feitas pelos próprios segmentos, inclusive com subdivisões, e as subdivisões reivindicando espaço do Conselho Social da Universidade, que tem três atribuições fundamentais estatutárias. A primeira é, vou circular, essa cópia... Ah, sim, sim, eu já até mandei o PDF. As três atribuições são, primeiro, realizar o Fórum Social. Então, a cada dois anos, esse Fórum Social é atribuição do Conselho organizado. Segunda, apreciar os planos de desenvolvimento institucional da Universidade. Dica em caráter consultivo, principalmente, mas é um caráter consultivo que implica uma responsabilização, uma corresponsabilidade. E terceiro, compor o colégio eleitoral e eleição do reitor, que será, evidentemente, submetido à comunidade da Universidade, à comunidade interna da Universidade, mas após a homologação pelo Conselho. E aí, a gente tem uma análise desse processo, como o conceito de autonomia que as universidades brasileiras praticam, serve para a conservação da instituição. Uma instituição que incorpora a sociedade do território onde ela tem a missão institucional de atuar como instituição produtora de conhecimento e transformação, essa instituição não pode estar fechada à participação da sociedade que a gente tem. Então, esse é um movimento que achamos que é de difícil construção, a construção tem que ser, e tem sido muito cuidadosa, agora, ao mesmo tempo, ela precisa ser muito firme, porque, por mais progressista que seja a retórica da comunidade universitária, nós já sentimos a tensão existente entre a condução do destino da instituição pela democracia formal social, versus uma democracia de alta intensidade, mas também de grande extensão, que é a construção desses laços de corresponsabilização pelo destino daquele organismo que é público e tem uma clara configuração de ser instituição produtora de transformação naquele território na sociedade. Aí eu pensei nessa seleção de temas, porque tem outras questões aí que aparecem nesse processo de construção, mas eu pensei em selecionar esses, porque a encruzilhada que a Universidade Brasileira está no momento é de, se de fato ela se constitui para sua própria reprodução como universidade, ou ela se recria como uma instituição produtora de transformação social. e foi isso que eu imaginei trazer para conversar e discutir. Diga-me lá se eu não tinha razão. Este homem deixa de ser respiração. Como é que é possível, no mundo real não é no outro mundo possível, mas neste mundo real, no Brasil com as contradições, estar a produzir esse trabalho. Daí o enorme respeito que eu tenho pelo leitor Naomar, com uma visão completamente educada, uma visão completamente sofisticada, psicológica, teórica, politicamente e institucional. Eu acho que isto tudo. E eu só tenho pé, ele está a fazer um equilíbrio, porque eu acho que é muito importante que o Naomar conheça isto desde todo o mundo, é esta a experiência, mas ela tem que ser conhecida no Brasil. O meu trabalho no Brasil é dar a conhecer aos brasileiros o que os brasileiros fazem. É um país tão grande. Esta experiência de Naomar é conhecida de alguns, é a conhecida de muito poucos e muitos devem conhecer, exatamente, porque ele e a equipa dele estão a fazer e que nós, muito orgulhosamente, partilhamos. E porque nós, aqui no SES, queremos aproveitar muito esta experiência e queremos ver dentro dos nossos limites o que é que nós podemos, com as nossas responsabilidades e trabalho nos diferentes países em que a gente atua, beneficiar desta experiência extraordinária. Isto, para mim, é no mais puro, dentro do meu quadro teórico, não me chateia para dizer isto. Isto é uma cirurgia das emergências. Isto é um homem que realmente consegue, a partir de um diagnóstico radical da situação, criar uma emergência. Que pode, obviamente, vai ter muitos obstáculos, está a sentir, mas, obviamente, ela tem que ser amplificada simbolicamente. E é isso que a gente tem que fazer no nosso trabalho. É isto que é a cirurgia das emergências. O SES está muito agraçado nisso e, por isso, também, damos o nosso contributo, para a maneira daqueles que trabalham, os nossos investigadores e até os doutorandos e co-doutorandos. Não é por acaso, agora que vem, é que o tipo das epistemologias do Sul, ou da ciência, da sociologia crítica, que procuramos fazer no SES, têm tido bastante mérito na seleção que tem sido feita por os padres de professores desta Universidade. Obviamente, não é por amizade, nada disso tem a ver, nem eu nem nem sabe quem é que está a concorrer, muita gente está a concorrer, mas a verdade é esta, três dos professores desta Universidade passaram aqui por sério. E, portanto, isto é extraordinário, porque significa que é uma formação que se adequa, exatamente, a isto que está aqui. O que é, e costumamos o Giro Sul, e o Giro Saber, e ver ali os mestres, carpinteiro, na prática, a fazer aquilo que a gente também pensa que deve ser feito. Antes de lançar o debate, abrir o debate a todos vos, eu vou pedir ao professor José Castiano, já o apresentei, está, aliás, agora connosco aqui no SES, vai estar três meses no SES, são três? Dois e tal. E, portanto, vai estar com eles, e, portanto, vai estar connosco. E, portanto, vai, vai fazer seminários, e, portanto, podemos participar. José Castiano. A primeira coisa que eu queria agradecer ao professor Paul Vitor Santos, por este convite. eu sempre disse, e hoje confirmou-se, que o professor Paul Vitor Santos foi a base psicológica das minhas aulas, com aquele livro Alice, aquele de uma ciência moderna, pós-moderna, assim. O professor Paul Vitor Santos foi a base psicológica das minhas aulas, e, portanto, eu já estive no Brasil, em novembro, do ano passado, e fui convidado para abrir o congresso dos neaves, e os estudos afro-brasileiros. e, portanto, começamos agora com uma licenciatura entre os africanos, no ano daquela época, e foi com um imenso prazer que eu me vi como, no Brasil, se luta pelos direitos sociais, e, portanto, confirma-se, químicos e boas, estou muito interessado em saber mais desse projeto, para ver o que podemos tocar, como saber. Paralelo dessa coincidência, acho que já viram que temos uma coincidência de cores, não é? O vermelho, o vermelho é interessante. Lembra-nos de uma certa tendência bonita. Eu, os comentários que vou fazer, nesses certos 10 minutos, naturalmente, quando recebi essa tarefa, perdi bem um pouco em pensar o que havia de ser dito. E, de fato, após me ler o livro para ser publicado, vi que lá tem um capítulo muito interessante, que é protopia, né? Protopia, acho que é isso, em vez de utopia, é universitário. E, pronto, desejo aqui, nesta sua introdução, uma concretização, como é que se pode sair de uma convicção teórica que eu acho importante nas universidades, passando para a prática, na administração de uma universidade, e na construção de uma universidade, a ser que me permite se dar uma aventura pluriversal, que tem em volta toda a energia de estadelas, as astrologias que são produzidas em volta de uma universidade. Então, para mim, aqui eu encontrei um paralelo de três entrasiliadas, posso assim dizer, com a realidade moçambicana. Para aqueles que não me conhecem, que não me conhecem, eu estou na Universidade Pedagógica, e, por exemplo, a Universidade Pedagógica é a segunda universidade de Moçambique, depois de Eduardo Mundiano. Ela foi fundada em 1985, mas, neste momento, ela tem metade dos estudantes do ensino superior de Moçambique. Portanto, significa que temos um universo de mais ou menos 100 mil estudantes, 110 mil estudantes, 55 mil, um pouco acima disso, estão na Universidade Pedagógica a qual eu pertenço. Ou seja, já em si mostra que é um sistema desestruturado, só isso. Mas também mostra uma coisa, que a nossa Universidade, posso até dizer que é popular. Quer dizer que ela está estendida em quase todas as províncias de Moçambique, e daí ela tem uma extensão geográfica muito grande e a possibilidade de combinar várias experiências, uma delas, esta aqui, que foi transmitida. Portanto, isso dá uma vantagem rápida. Agora, em relação às inclusiviadas que eu vejo paralelos, depois vou comentar um pouco dos outros. A primeira inclusiviada que as nossas universidades estão, particularmente as africanas, que eu penso, e a inclusiviada que eu acho, que eu chamo de origem. As nossas universidades nasceram, quase todas elas, dentro de um projeto colonial, e, portanto, um projeto eletrista, e, como tal, não foi até agora ainda possível mudar esse projeto. Então, essa inclusiviada de origem leva com que as nossas universidades sejam, mais ou menos, o que mostrou nas primeiras imagens aquele contraste entre uma universidade construída com todas as técnicas modernas, Mas, ao mesmo lado, a conviver com bairros de lata, bairros de capim, casas de capim, etc., Isso não é Sérgio Sandique. Eu já tive a oportunidade de ir à África do Sul, se for à Universidade do Brasil, ela está em um campo onde, em volta, só estão lá camponeses, estão lá pessoas complicadas com uma pobreza, mas a universidade sai como uma torre de marfim ou um elefante branco. Nós nunca temos elefantes, não são eles, mas são eles. Eu vou chamar de marfim, porque é nesse sentido. Então, essa é uma das problemáticas fundamentais que nós encontramos hoje nas universidades. São elitistas e, por consequência, também os seus programas são muito ainda elitistas em relação à sua população. O outro elemento que eu encontro aqui, que acho que é importante ressaltar, é a encruzilhada que eu chamei, assim pertencionadamente, de biopolítica. Quer dizer que o fenômeno neoliberalismo é um fenômeno universal legalizante nesse sentido, que nas nossas universidades não sempre temos o grande predomínio da tendência da economia sobre o político. Então, o que está a acontecer de facto é que está cada vez mais a encarecer-se o estudo universitário. nós tínhamos uma política de não pagamento de propinas. Eu sei que no contexto brasileiro de propinas é outra coisa, mas para nós, propinas, é o que se paga para entrar na universidade. É uma expressão oficial. Então, está cada vez a encarecer-se. E o mais dramático que está a acontecer agora, ou que está para acontecer já nos próximos dois meses, é que o Moçambique está para implementar as dívidas para o sistema de adiantar o dinheiro para que os estudantes pagam. E ainda por cima, eles vão escolher as universidades que querem frequentar. Isto é, aparentemente, parece ser uma medida popular. Mas, no fundo, o que está a acontecer é que com esse sistema quer-se financiar o ensino privado. Então, isso já está quase a ser aprovada essa lei que vai fazer com que os nossos estudantes fiquem endividados por não sei quanto tempo. Eu li um texto que já está a ser aprovada em que o André chamava isso uma bomba de hoje. Quer dizer que nós estamos a firmar pessoas já com dívidas e que nem sabemos bem se vão poder pagar ou não. Mas, então, esse é um dos problemas fundamentais das nossas universidades moçambicanas e africanas, portanto, a questão do financiamento. Eu tenho em mente algumas estatísticas, eu não sou muito bom a isso, em que uma faculdade, uma universidade europeia tem um orçamento igual a de uma província. Isso aqui. Agora, imaginem o que uma universidade tem. A nossa universidade, com 55 mil estudantes, tem uma parte muito exígua que já nem para a investigação serve. Portanto, isso serve para o funcionamento de um relacionamento de investimento. e também penso que é uma questão de opção do governo. A terceira encruzalhada, eu gostaria de terminar essa encruzalhada, que se chama uma psicopolítica. Há um filósofo de origem vietnamita, que escreve muito sobre a questão da psicopolítica. Então, a minha história é a seguinte, houve uma... Eu estive no Brasil de visita à Bahia, eu fui à Universidade de Arconcavo da Bahia, mas não cheguei ao Instituto, ao Instituto da Bahia. É uma pena, mas da próxima não vou. E quando estive no interiorinho, tirei algumas fotos. E acho que aconteceu isso a todos. Tiramos fotos e é uma das fotos que eu não gostaria que chegassem em casa. Minha esposa está aqui, então ela diz, como não para ser português, tem uma vantagem. Então, eu obrigado por estar aqui. Então, chego no avião e começo a apagar algumas fotos. e ficaram aquelas fotos oficiais da visita, não aquelas em que estávamos nos jantar, etc. Mas, para a minha surpresa, chego em Moçambique, em casa, e vejo que ligo o meu computador e aquelas fotos apareceram que eu tinha apagado. E depois, apago o meu computador de casa, vou ao computador de serviço, ligo o computador e as fotos estão lá. Apago. de serviço e vejo para o meu telemóvel e as fotos já aparecem. Eu aparei. Então, quem me explicou isso? Eu estava muito intrigado, mas como disse, nenhum estudante do primeiro ano. É que me explica, diz que o professor não terá adivívida uma coisa chamada iCloud. Eu recordo quando estive no Brasil e perguntaram isso, eu adirei. e eu disse sim, naquela pergunta é. Então, as suas fotos estão armazenadas nas nuvens. Nas nuvens, sim, nas nuvens. E agora, é esse síndrome que está aqui, da psicofluídica. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um outro muito específico que temos professores pré-modernos e alunos pós-modernos. Um adianto que na Europa se calhar são professores modernos e alunos pós-modernos. Mas que isso é um grande desafio na construção do conhecimento. Isso muda toda a lógica das metodologias tradicionais do que é uma aula universitária em que o professor está perante dos alunos que estão muito mais aditados. E também muda toda a lógica de formação de professores, do processo de capacitação, etc. E que é um grande desafio hoje para as universidades. Ou seja, eu iria dizer assim, isso liga com a ideia da pluriversidade. Quer dizer, essa é a tecnologia de saberes com que as universidades afetadas, o Sandic em particular são afetadas. Não só é do nível tecnológico, etc., com alunos pós-modernos, mas também em relação às culturas que fazem a composição e o tecido cultural dos próprios países. Então, continuam a ser retoras do marfim. Então, dito isto, eu queria regressar para fazer esses paralelos com os desafios que foram aqui expostos. E escolhi aqui principalmente os últimos que pôs. E que nós penso que é matéria para nós refletirmos. A primeira questão é essa questão como é que a universidade se engaja contra a exclusão social. No meio onde está e a nível também no contexto da própria sociedade. essa foi uma grande experiência que o professor Neumar aqui nos deu. Esse compromisso que a sua universidade tem, particularmente, que tomou uma dicada constitutiva em dizer que nós vamos apoiar mais o ensino base, porque daí começa todo o processo de estrutura da reprodução da dominação. Então, para mim, a universidade é um paralelo que vou fazer. Mesmo, durante a sua intervenção, foi claro, essa ligação com o ensino secundário, que às vezes passa despercebido. Só para lhe dar um exemplo, no ano passado, naquilo que se chama de exames nacionais, em Moçambique, em meio os alunos do ensino secundário aprovaram dois em cada cem. Ou seja, há uma clara exclusão. E depois, se formos ver as estatísticas, porque as estatísticas do ensino não dizem nada, mas se formos ver, há alunos do ensino privado, ensino secundário privado, passaram a 100%. Enquanto que os alunos do ensino público, na sua computadora, eram 0,0% dos alunos passaram. Quer dizer, a potencialidade desses alunos de ir na universidade está cada vez um problema. Não vamos dar um ensino muito importante. Portanto, chamou a atenção este olhar que a universidade pública deve fazer aos ciclos precedentes para quebrar essa estrutura da reprodução, da dominação. Portanto, acho que é um ponto que nós podemos discutir em bordo disso, experiências das vivências universitárias. A outra, muito interessante, é a de forma social, que a gente vai falar sobre o barrigo, ver como anima-se nesta e se pode ser feito. Portanto, a questão da ecologia de saberes, a questão da pluridiversidade, quer dizer, da cultura de São Santos, para mim, a construção de universidades culturais, que sejam responsáveis pela própria, não gosto do termo civilização, mas pela própria cultura, pelas próprias culturas onde eles estão, responsáveis, quer dizer, que têm a capacidade de não só incluir o estudo dessas culturas, mas também terem a capacidade de desenvolver essas culturas, mais nesse sentido. E, portanto, isso é possível com esses mecanismos de fórum social em que têm muito mais perguntas do que respostas de como a que se recorre, etc., e em que contextos, por quanto tempo, mas são questões práticas, mas penso que isto é uma experiência que nós podemos também discutir. O terceiro aspecto é um grande desafio que citou o governo de la Universidade de São Santos, de novo, mas que é a questão da extensão ao contrário, não é? O que significa que não é já a Universidade que faz trabalho de extensão, mas é a sociedade que vai para dentro da Universidade, que vai estender-se para dentro daquilo que é a torno marfim. E como é que isso em concreto se isso? E, pronto, por último, eu queria destacar que o nosso desafio muito particular para o Sul é o sangue, neste momento, é simplesmente o desafio da quantidade. Quer dizer, nós temos uma grande discussão com as outras universidades. A Universidade Pedagógica está contra o resto, é quase sempre assim nos nossos fóruns. Até agora estava aqui o procurador que estava contra a massificação que a nossa Universidade está a fazer no país. Quer dizer, aquilo não tem qualidade. o argumento qualidade é um argumento que esconde como é que disse, aqui já não posso colocar o Jair muito bem a expressão que utilizou, mas ele esconde o elitismo. Quer dizer, é um argumento que nós estamos todos os dias a lutar com ele. Portanto, a questão da massificação sem necessariamente significar o ensino de segunda classe, mas significado de fato massificar o conhecimento, abrir o conhecimento para todas as camadas sociais. Então, eu acho que também é um ponto que pode ser debatido, até que ponto que a massificação é de fato um problema de qualidade ou então é simplesmente um argumento neoliberal para que as massas também discutam que de marfim não tem nada que é tão humana. Então, eu acho que são comentários breves assim que podemos associar. de marfim é isso que nos caracteriza, penso eu, o nosso melhor quando a gente consegue exatamente estabelecer pontos, facilitar contacto. Acho que Moçambique está a construir também o sistema de educação superior e vejo aqui os pontos que o José Castiano captou e fiquei muito feliz do fórum social. A nossa sociedade se está a transformar em grandes fóruns antissociais e portanto esta Universidade de Coimbra, por exemplo, precisa de um fórum social. Mas a gente falou disso, dizer isto, vamos ver se a gente consegue até no César encontrarmos forças suficientes para que se um fórum social aqui porque parece que os problemas são todos lá fora e não são aqui dentro. Eu acho que isto é uma aprendizagem extraordinária de diferentes experiências, diferentes continentes, diferentes realidades, mas o mundo é isto, é sistemicamente diverso, porque é politicamente diverso, social e economicamente diverso.